Música O início de 2020 está marcado por um momento histórico para o país, a reinauguração da estação Comandante Ferraz, a Casa do Brasil, na Antártica. O local foi destruído em um incêndio em 2012. A estação no continente gelado foi ampliada e vai servir para o desenvolvimento de pesquisas em várias áreas da ciência. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que vai estar na inauguração dessa estação na Antártica. Olá, vice-presidente. É um prazer conversar com o senhor. Satisfação muito grande. Podia estar aqui com vocês. Vice-presidente, na década de 60, vários estudos ocorreram, várias pesquisas científicas e os países se reuniram e decidiram trocar, compartilhar esses estudos. E anos depois, isso resultou num tratado e o Brasil entrou nesse tratado. Qual é a importância desse contexto do Brasil ter assinado esse tratado em relação à política ambiental do país? O continente antártico, durante muito tempo, foi objeto, vamos dizer assim, de pesquisas randômicas. As pessoas que foram para lá pela primeira vez foram pessoas de uma coragem muito grande, com meios totalmente distintos do que existem hoje. E a partir dali iniciou-se o mapeamento da Antártica. Posteriormente, os países chegaram à conclusão que nós tínhamos que proteger essa que é a última reserva, digamos assim, disponível e desconhecida ainda aqui no nosso planeta Terra. E com isso surgiu o Tratado Antártico, assinado em 1959, e o Brasil aderiu a partir de 1975. A grande importância disso, e aí nós temos que também fazer uma menção à professora Terezinha de Castro, uma grande estudiosa da geopolítica, que com base na teoria da defrontação, sempre instou os nossos governos a que participassem desse processo e que estivessem juntos nessas pesquisas, e conforme você falou, um dos assuntos fundamentais que são pesquisados lá é a influência da Antártica no clima do mundo. Agora, o senhor comentou sobre a influência da Antártica no clima do mundo, e lá é um campo de pesquisas também de oceanografia, de meio ambiente. Qual é a importância dessas pesquisas científicas e do Brasil participar dessas pesquisas, para ser parte desse grupo de pesquisas? É, as pesquisas se dão nos mais diversos campos, na biodiversidade, na biotecnologia, na medicina, para a agricultura, organismos que lá existem e que têm depois sua influência na nossa parte do Oceano Atlântico, e obviamente na questão do clima, do que vem de lá e tem efeitos sobre o clima aqui no Brasil, e óbvio que essa discussão do meio ambiente, a discussão do século XXI, não tem a mínima dúvida que nós temos que buscar de todas as formas, preservar a nossa vida na Terra e manter o nosso planeta o mais saudável possível. E os nossos pesquisadores, quando participam disso, eles estão aumentando o seu conhecimento, se enriquecendo e, ao mesmo tempo, também participando de uma cadeia global de pesquisadores, e aí isso insere o país, de uma forma, digamos assim, mais altiva na comunidade científica internacional. Agora, vice-presidente, esse é um momento considerado histórico para o país, esse momento dessa reinauguração da estação. Qual a expectativa do governo federal em relação a essa inauguração, essa reinauguração da estação? É, nós iniciamos os nossos trabalhos na Antártica em 1982, né, Então, é um trabalho que começou ainda nos nossos navios, e a partir de 1984, se inaugurou a estação da Antártica Comandante Ferraz, e em 2012, quando estava completando 30 anos, a estação sofreu aquele acidente que, infelizmente, redutou na morte de dois brasileiros. De lá para cá, um projeto vencedor, um projeto arquitetônico, se você for pesquisar aí na internet, você vai ver que é considerado uma joia da arquitetura, essa nossa nova estação. Então, ela vai dar melhores condições de trabalho para os nossos pesquisadores, vai manter essa nossa presença nesse trabalho que está sendo feito pela comunidade científica internacional, de buscar respostas e buscar avanços no conhecimento e tecnologia e de outras áreas que são pesquisadas lá, e, ao mesmo tempo, permite que a nossa Marinha faça um adestramento em termos de logística, em termos de deslocamento em águas que não são tão tranquilas assim, como são as águas que se destinam até chegarmos ao continente Antártico. Portanto, nós, do governo do presidente Bolsonaro, vemos com extrema satisfação esse momento de reinaugurarmos a estação Comandante Ferraz e darmos uma nova roupagem ao trabalho de pesquisa que lá é realizado. É uma forma de mostrar também como o campo da ciência do Brasil está desenvolvido e pode ajudar o mundo inteiro. Não resta a mínima dúvida. O Brasil tem uma tradição científica grande. Muitas vezes as pessoas desconhecem isso e o nosso governo tem como uma de suas metas incentivar cada vez mais a produção científica aqui no Brasil. Muito obrigada pela sua entrevista, vice-presidente. Uma boa viagem. Muito obrigado. Eu que agradeço.